Shabbat Shalom Shabbat Shalom Parashah 31 Emor Fala Segundo Abeit Israel A casa de Israel Torá Parashah A porção da Torá Sefer Vaikra, livro de Levítico 21 1 A 24, 23 Haftará Sefer Yerreskel Livro de Ezequiel 44, 15 a 31 E na Brit Radashah Temos o Sefer Kolé Sayar Livro de Colossenses 2 11 A 23 Quarto Shabbat 29 de Nissan De 5, 7, 7, 6 Sábado 7 do 5 Do 16 No Brasil Vamos dar início A Paraxah Vamos dar alguns destaques aqui Meus amados As leis As leis As instruções Para os sacerdotes Vamos ver a questão do profanar Que é igual a blasfemar Profanação É igual a blasfêmia Se não vejamos O Sefer Vaikra Livro de Levítico Capítulo 21 Verso 6 Ou versículo 6 Leamos Eles serão O Kedoshim Do Seu Elohim E não profundarão O nome De Seu Elohim Pois As ofertas De Arro Feitas Por meio Do fogo E o Lehem Do Seu Elohim Eles fazem Oblação Portanto Eles serão Kadoshim Aleluia 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 Vamos dar um Destaque Aqui Ao Sefer Vaikra Livro de Levítico 22 6 Leamos O ser que tocou Qualquer De tal coisa Será imundo Até a tarde E não comerá Das coisas Kadosh A menos Que ele lave A sua carne Com maim Com águas Vemos aqui Até Vilar Por exemplo Vamos dar Mais um Destaque Aqui Ao Sefer Vaikra Livro de Levítico 22 21 E quem oferecer Um sacrifício Um sacrifício Das ofertas De Shalom De paz Ofertas pacíficas A Iarro Realizará O seu voto Ou uma oferta Voluntária No gado No gado Ou ovelha Isto será Perfeito Para ser aceito Não haverá Nenhum defeito Nele Sefer Vaikra Livro de Levítico 22 29 E quando E quando Vós ofereceres Um sacrifício De rodou De gratidão A Iarro Oferecereis De vossa Própria Vontade Para Vossa Aceitação Sefer Vaikra Livro de Levítico 22 32 Nem vós Profanareis Meu nome Kadosh Mas eu serei Kadosh Entre os Binei Israel Entre os Filhos de Israel Eu sou Iarro Que Vos Separa Referências Mas referências Sobre Hashem Sobre o nome Concordâncias Mas concordâncias Meus amados Ahim Sobre Hashem Sobre o nome E sobre a sua Blasfêmia Como vemos Podemos observar Nos presentes dias Nos presentes Yomian Lamentavelmente Hamoedim Hayahu Ou seja As festas De Yahu Né Vemos aqui A Páscoa Né A Hagpesa Né Que é a moeda De Peça É Nós observamos Também Que o O Hametz Ou fermento Ele tem que ser extinto Nesse período Né Se não Leiamos É Sefer Vai Criar Livro de Levítico 23 14 14 E vós Não comereis Lehem Nem trigo Torrado Nem espigas Verdes Até o mesmo dia Em que Vós Trouxerdes Uma oferta Ao seu Elohim Isto será Um Hulk Um estatuto Leolanvaede Por toda a eternidade Pelas vossas gerações Em todas Vossas habitações Nós vemos aqui Também A Hag Shavuot Né O Moed Shavuot A festa De Pentecostes É Os amados Arrindo Sabem que Hag Pessa Né É Passagem Né E vemos aqui O Yom Kippur Né O dia Do perdão Conforme Sefer Vai Criar Livro de Levítico 23 26 Leiamos Iyahu Falou a Moshe Dizendo Também No décimo dia Deste sétimo mês Haverá um Yom Hakipurim Ou o dia Dos perdões Né O dia do perdão Yom Kippur Será Uma Mikra Kodesh Uma santa convocação Né Uma convocação sagrada Separada Exclusiva Para Elohim Será O Mikra Kodesh A vós E vós Afligireis Vosso ser E vós Afligireis Vosso ser E oferecereis Uma oferta Feita Por meio Do fogo A Yahu Não é Um dia De festa Comum Né Muito pelo contrário É um dia Que do Yom Kippur Que nós temos Que Nos afligir Né Afligir As nossas É A nossa Nefesh A nossa alma A nossa Nefshot As nossas Almas Né Vemos aqui também A Hag Sukkot A Moed Sukkot A festa das cabanas Festa dos tabernáculos Né A festa das tendas Né Como queiram os amados Onde providenciamos Salgueiros Né Para ornamentar É O azeite Né Azeite Raminorah Né A concordância Também Com Sefer Shemot Êxodo Né Livro de Êxodo 27 De 20 a 21 Né O estatuto Né É Leamos É Sefer Vaikra Livro de Levítico 24 1 E Arro falou A Moshe Dizendo E o 2 Ordena aos Bnei Israel Que eles Te tragam Óleo de oliveira Puro Para a luz Né Para fazer Com que as Lâmpadas Da menorá Acendam Continuamente Né Quem foi que falou Que os judeus Nazarenos Os Yahrudim Nazarim Os Ivrim Nazarim Os Hebreus Nazarenos Não acendem O fogo do Eterno Não acendem O fogo do Shabat Não é no Shabat É No Yom Shishir É no Kabbalah Shabat É antes Alguns minutos De começar E não acendemos Para comida Acendemos Para adoração Mas não é No Shabat No Shabat Já estão Já está acesa As luzes Do Shabat E que representam A alegria Do Shabat Aleluia Arro O Kavod O Rodu O Tiferete Não é O pão Para a mesa De Arro Não é Vamos mais um Um versículo Sobre A chama Né É Sefvaicrá Livro de Levítico 24 4 Ele cuidará Das lâmpadas Sobre A menorá Diante De Arro Continuamente Não é O pão Para a mesa De Arro Né Verso 5 Do capítulo 24 De Sefvaicrá Livro de Levítico Né Assim está escrito É E tu Tomarás Da farinha Excelente Usarás Doze bolos Dois décimos De um Efa Estará Em um Bolo Né Olha que maravilha Vemos aqui O estatuto Né A pena Para o pecado De blasfêmia Muito interessante Meus amazarrinhos Leamos Leamos Os Os versos 14 ao 17 Do capítulo 24 Do Sefvaicrá Livro de Levítico Sefvaicrá Livro de Levítico 24 Do 14 Ao 17 Leamos Trazei Aquele que blasfemou Para fora Do acampamento E deixai Que todos Que o ouviram Deitem Suas mãos Sobre a cabeça Dele E deixai Que toda A congregação O apedreje E tu falarás Aos Bnei Israel Dizendo Quem amaldiçoar O seu Elohim Levará O seu pecado E aquele Que blasfemar Hashem Hayahu O nome De Yahu Ele certamente Será posto A morte E toda Congregação Certamente O apedrejará Né O Ger Ou Goi E aquele Que for Nascido Na Eretz Na Terra Quando ele Blasfemar O nome De Yahu Hashem Hayahu Hashem Yahu Será posto A morte Ao passo Que nós Invocamos Ou evocamos Elohim Estranhos A Beit Israel Nós estamos Blasfemando Hashem O nome Do Eterno Soberano De Israel O Criador Dos Céus E da Terra Meus amados Zahriam É o que consta Aqui No Sefer Vaikra Livro de Levítico Capítulo 24 Verso Verso O que nós Temos hoje Nos presentes E ao menos Nos presentes Dias Meus amados Zahriam Nós podemos observar Aqui no Sefer Vaikra Livro de Levítico 24 23 E Moshe Falou aos Bnei Israel Que eles trouxessem Aquele Que blasfemou Para fora Do acampamento E o apetrejaram Com pedras Então Os Bnei Israel Fizeram como Yahu Ordenou A Moshe Homem Vejam como É grave Paraxá 31 Emor Fala Segundo A Beite Israel Haftará Sefer Yehazkel Livro de Ezequiel 44 15 A 31 Estamos no Quarto Shabat 29 Hansam Ha5 776 Sábado 7 Do 5 Do 2016 2016 Observamos aqui Sefer Yehazkel Livro de Ezequiel 44 15 E ao 31 Os deveres Dos Korhaniam Ou Os deveres Dos sacerdotes Os nossos Deveres A repartição Das terras Vamos aqui Dar um destaque E ao Sefer Sefer E Ezequiel Livro de Ezequiel 44 30 30 31 31 E as primeiras De todas As Bikuriam Frutas De todas As coisas E toda Contribuição De tudo De toda Sorte De tuas Ofertas Será Do Korhen Do sacerdote Tu porém Tu também Darás Ao Korhen A primeira Da tua Massa Para que ele Possa Fazer Abrahá A benção Repousar Em tua Beite Em tua Casa Os Korhen Não comerão Alguma coisa Que haja Morrido Por si Mesma Ou Dilacerada Quer Seja Ave Ou Animal Homem Assim Seja Vamos Agora Para A Brit Radashah Sefe Kolesayah Livro de Colossenses 2 8 A 23 Estamos no Quarto Shabat 29 De Missan De 5 7 7 6 Sábado 7 Do 5 Do 16 Brasil Vamos ver o que Fala Os Que tu Viam Advertência Contra Falsos Avodar Falsos Ministérios É Ha Elohim Gadol Hamashia A grande Aluminidade Ou a grande Divindade Do Messias É Uma Vodá Redentor Né E o Julgamento Goem As Sombra Das Coisas Futuras Ou A Sombra Das Coisas Futuras Ou Ainda Vindouras Né Vamos Dar Um Destaque Aqui Ao Sefer Colessayar Livro de Colossenses Capítulo 2 Versos Versos 8 Em Diante Tomai Cuidado Para que Ninguém Vos Consuma Por Meio De Filosofias E Engudos Vão Segundo As Tradições Dos Homens Segundo Questões Elementares Do Olam Hazer Deste Mundo Como Nós Conhecemos O Mundo Material Não é O Olam Rabah O Mundo Espiritual O Reino De Elohim Não O O O Olam Rabah Não Estamos Falando Do Olam Hazer Do Nosso Mundo Material E Não Conforme Mashiach Porque Nele Habita Toda Plenitude De El Elion Do Altíssimo Em Forma Corpórea E Nele Vos Completais O Qual É O Cabeça De Todo Principado E Givorah E Poder Não É Em Que Também Foste Circuncidados Tendo Sido Feita A Brit Milar Sem As Mãos Desprendendo O Corpo Dos Pecados Da Carne Pela Brit Milar Tomashiach Tomashiach Sepultados Com ele Numikva Pela Qual Também Fostes Ressuscitados Com ele Por meio Da Emuná Da Fé Na Operação De Arro Que Ressuscitou Dentre Os Mortos Vamos Agora Para Sefe Colessayar Livro de Colossenses Capítulo 2 Verso 16 Ninguém Individualmente Vos julgue Quanto ao Comer Ou beber Ou com Respeito A moed A festa Ou Rosh Rosh Rodes A lua nova Ou Que é o primeiro Do mês Ou Dias De Shabbat Yom Shabbatot Dias De Sábados Então O que é que Nós Observamos Aqui Verso 17 Que são Sombra Das Coisas Vinduras Exceto O Corpo Israelita Hamashir Do Mashir Ora Alguns Não Entendem Esta Passagem Este Versículo Estes Versículos Estes Versos Esse Julgamento É um Julgamento Goem Que eles Não Possam Nos julgar Por nós Guardarmos O Shabbat Ou a Festa O Rosh Rodas A lua nova Ou os Yomin Shabbatot Os dias Yomin Shabbatot Dias de Sábado Então Eles Não Podem Nos julgar Por que Nós Fazemos Tais Coisas Que Elohim Mandou Que Fizéssemos Quanta Diferença Na Interpretação Ocidental Da Nossa Interpretação Israelense É totalmente Diferente Da Interpretação Ocidental Cristã Na verdade Meus Amados Irmãos Continuando 17 Que são Sombra Das Coisas Vindouras Exceto 18 Ninguém Ninguém Vos ludibri Quanto Ao vosso Galardão Usando De Falsa Humildade E Atendendo As Adorações Aos Malarrimos Celestiais Firmando-se Espiritualmente Em Coisas Que Não Viram Tomando Rumo Em Coisas Vazias Criadas Por Sua Própria Mente Carnal E Não Atando A Cabeça Pelo Qual Todo Corpo Se Vincula Juntamente Pelas Juntas E Ligamentos Que Recebe Nutrientes E Desenvolve Com o Crescimento Da Parte De Eloheno Portanto Se Já Morrestes Com Machia Para O Elementarismo Do Olam Hazer Do Mundo Material Porque Como Se Vivesse No Olam Hazer Estais Sujeitos A Ordenanças Não Toques Não Proves Não Manuseis Visto Que Tudo Há De Perecer Pelo Uso Do Homem Segundo Os Mandamentos E Ensino Dos Homens Interrogação É Ensino Dos Homens Interrogação Faz Muita Diferença Tais Regras Têm A Aparência De Rokmar De Sabedoria Como A Atitude Positiva A Veneração A Vontade Humana Humilhação Própria Do Arquetipo Da Adoração No Corpo E Negligência Do Padrão De Adoração Do Corpo Contudo Estas Cumprir Cumprir Mitzvot Ratorar Haylohim Que Haylohim Mandou E Não Vãs Filosofias Impostas Pelo Olan Hazer Quem é O Príncipe Do Olan Hazer Eu Não vou Falar O Nome Mas É O Próprio Mal Então Nós Estamos Aqui Para Lutar Não Vos Conformeis Com Este Olan Hazer Mas Transformai-vos Pela Gevorah Haylohim Pela 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 Força Do Espírito Sagrado Oh Meu Pai Vamos Aproveitar Agora E Fazer Matefilar Oh Soberano Yahweh Elohim Errad Nos Enche Do Teor Haylohim Transforma As Águas Em Águas Vivas Em May Haylohim Águas Vivas Do Teu Espírito Oh Soberano De Israel Nos Dixe Do Teu Espírito Santo Aleluia Eu Te Amo Exaltado Magnificado Louvado E Adorado Seja o Teu Nome É O O Que Nós Te Pedimos E Te Damos Toda Abba Te Damos Rodu Agradecimento Em O Nome Do Cordeiro Cadoste O Messias Yahu Shua Espírito